Richard Lisson, ele sente o que é ser jogador da seleção É, parceiro, é o pombo no trem bala da colina Gostei da comemoração do Richard Lisson Meteu 2x0 e pra cima da Sérvia Que golaço que o Richard Lisson fez Vascaíno, tá? Vascaíno Ah, mas foi formado na base do Fluminense Não importa, o pai dele inclusive já confessou que é Vasco E que gostaria de ver o Richard Lisson, ó Com essa camisa bonita aqui Inclusive um tempinho atrás o Douglas Luiz Quando foi parceiro dele na seleção Deu a camisa do Vasco pra ele vestir É, que golaço Que o vascaíno, pode falar aí pros seus vizinhos Seus parceiros Golaço Que o vascaíno Richard Lisson fez Na Copa do Mundo do Catar Irmão, informações sobre o Vasco Paulo Brax tá chegando da Europa aí, tá? Já marcou a coletiva 5 de dezembro Vai chegar no Brasil E vai fazer uma coletiva O que será que ele vai falar? Será que vai apresentar algum jogador, irmão? O técnico? Será que vem novidade? O vascaíno tá tenso, né? Ansiedade Ansiedade tá matando a gente, irmão Ninguém anunciado Não tem treinador Não tem jogador E o medo de ser igual em 2021 com Alexandre Pássaro E o medo de ser igual esse ano com Carlos Brasil Nossa, meu parceiro Pior são os jogadores especulados Toda hora vem um nome diferente Vaza A gente fica com medo de Quem tá passando essas informações pra imprensa? É alguém do Vasco? Estão vazando informação? Cara, quando você Vaza informação Você atrapalha negócio Atrapalha negociação Isso aí parece Tem que tomar cuidado Ó, é alguém daqui Se o Vasco estiver negociando com esses jogadores Tem que tomar cuidado pra ver quem tá vazando isso A gente também sabe que muitas vezes nem é ninguém do clube vazando É o próprio empresário do jogador forçando uma barra É a famosa cavadinha do futebol Jogador Terãs O Terãs do Atlético Paranaense É reserva do Atlético Paranaense Mas é bom jogador Meio atacante Se destacou nesse ano Jogando com a camisa do Furacão E o Vasco tem interesse E agora a imprensa tá divulgando Que o Flamengo tá de olho E pode atravessar o negócio É, você tava Torcendo o nariz Terãs Terãs é reserva do Atlético Paranaense O Flamengo tá querendo Agora você vai achar o Terãs bom, né, irmão? É, te conheço, parceiro Te conheço Vamos ver, né? Agora Aquela queda de braço Vamos ver se quem leva Vasco Ou o Flamengo Ou se nenhum, né? Porque o Atlético Paranaense Quer É a grana no bolso, tá? Mais de 20 milhões de reais Pelo Pelo Meio atacante Terãs Outro jogador do Atlético Paranaense Que o Vasco quer E tem concorrente É o zagueiro Pedro Henrique Né? O Vasco tem a concorrência Do Botafogo E também do Atlético Mineiro Os dois clubes querem também O zagueiro Pedro Henrique Por isso que eu falo Tem que tomar cuidado É empresário que tá Forçando uma barra Cavando Né? Ou a informação saindo Do São Januário Não pode, né irmão? Qualquer coisa Que vaza em negociação Atrapalha demais O negócio Outro jogador Que o Vasco Tem interesse E tem concorrência É o atacante Wesley Do Palmeiras Tá? Cruzeiro E Bahia Também querem o jogador Desses todos Desses três Né? Que eu falei Terãs Pedro Henrique E o Wesley Do Palmeiras Gostaria de ver no Vasco O Pedro Henrique Zagueiro Tá? E o Terãs O Wesley Já ficou meio assim Irmão Tá? Já ficou meio assim Não serve pro Palmeiras Tá lá Encostado Vão mandar Vão mandar pro Vasco Torço um pouquinho O nariz Mas eu queria que você Comentasse Parceiro Pedro Henrique Zagueiro Do Atlético Paranaense Terãs Meio atacante Do Atlético Paranaense E o Wesley Do Palmeiras Esses três Todos os três Te agradam Você Só um Só dois Como é que é Nenhum deles Queria que você Comentasse Aí você Já sabe né Comenta Curte o vídeo E se inscreve Na Amo Vasco TV Pra concorrer Aos prêmios E dá aquela moral Pro bigode Parceiro Tô indo nessa Valeu Saudações Vascaínas